Música Hoje no Jornal da Univates Saifa as ações pelo Dia Mundial de Luta contra a AIDS Vestibular reuniu cerca de 2 mil candidatos Plano Municipal de Turismo é apresentado em Lajeado E ainda conheça o coro da Igreja Evangélica de Confissão Luterana Essas e mais notícias a partir de agora O Jornal da Univates está no ar Boa noite Boa noite Ontem nós tivemos um problema técnico na exibição da matéria sobre o vestibular da Univates Como é uma das ações mais importantes da instituição E além do vestibular definir o futuro de muitos estudantes A gente te mostra hoje Nessa edição foram cerca de 2 mil candidatos de 125 municípios Música Vestibular é assim Tem quem prefira as questões objetivas e quem comece pela redação Tem sempre quem fique aguardando no campus por alguém que veio fazer a prova Tem quem chega atrasado e quem chega em cima da hora Tem o pessoal que trabalha para que ele aconteça Tem aluno que acabou de sair do ensino médio E tem aqueles que já terminaram a escola há mais tempo E tem expectativa, sonhos e objetivos a serem atingidos Direito seria mais por causa da minha vocação Desde pequeno eu sonhei e quis ser um advogado Ou ser alguém que defendesse a lei E educação física também Desde pequeno pela prática de esporte Pela prática de atividades físicas Publicidade e propaganda Por que tu te interessa pelo curso? Ah, eu acho que eu sou muito dessa área de comunicação mesmo, sabe? Eu acho que sou mais ligada a isso Engenharia ambiental E por que tu escolheu esse curso? Ah, porque eu acho que no mercado Isso está tendo uma ascensão melhor no mercado Por isso, né? E por que a Univates? Porque tem uma estrutura muito boa E comparando com as outras universidades Eu vi que ela tinha a melhor estrutura para o curso que eu procuro Por eu ser uma universidade que está mais à disposição E é uma universidade que tem estrutura para dar ao aluno o que ele precisa Querendo ou não, o bom andamento do processo seletivo Ele vai influenciar indiretamente e diretamente também Na vida profissional e pessoal desses candidatos que estão hoje vindo Eles têm cinco horas de prova aqui E o fato de conseguirem aprovação ou não Pode fazer com que eles realizem mais cedo ou não o seu sonho Se ficar para o próximo vestibular, é um semestre a mais de aula E assim eles vão postergando a sua formatura E consequentemente a realização dos sonhos profissionais que eles têm Foram mais de dois mil candidatos que prestaram vestibular para 44 cursos Os mais procurados foram direito, arquitetura e urbanismo Engenharia civil, administração, enfermagem, psicologia e biomedicina Na redação, os candidatos puderam optar por fazer um texto argumentativo Sobre tolerância e o respeito às diferenças a partir de uma citação de José Saramago Ou uma crônica sobre o que compõe nossa identidade com base na poesia Eu etiqueta de Carlos Drummond de Andrade Às vezes o candidato não dá muita importância para a redação Ele pensa, ah, eu vou trabalhar nas áreas das ciências exatas Uma engenharia, por exemplo E considera que não, ela é importante A gente inclusive coloca ela como um item obrigatório Porque se não fizer a redação, ele está automaticamente desclassificado Então ele precisa fazer a redação e obter pelo menos dois pontos Do total de dez para que a prova dele seja classificada E que ele conste ali entre os aptos, mesmo como excedente Mas a conseguir uma vaga depois se por acaso a gente tiver desistências O gabarito está disponível no site univates.br barra vestibular O listão dos aprovados será divulgado até quarta-feira no mesmo site A matrícula entre os dias 3 e 9 de dezembro No setor de atendimento da Univates Para os cursos de medicina e odontologia Haverá um edital específico para ingresso com a nota do Enem As inscrições serão de 4 a 18 de janeiro Após os recentes fatos envolvendo o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES A Univates decidiu implementar um programa de financiamento próprio O Credivates O objetivo é atender alunos carentes que não conseguem mais ser atendidos pelo FIES Mas que possuem bom desempenho escolar Os detalhes podem ser conferidos no site univates.br Barra espaço ifem acadêmico Barra financiamentos A próxima apresentação do Natal Univates é amanhã às 8 horas da noite Sobem ao palco a banda Harmony Singers E ainda a orquestra de câmara e coro da Unisc O espetáculo é no teatro e os ingressos podem ser retirados na bilheteria O cartório eleitoral de Lajeado está em processo de revisão dos eleitores O recadastramento para moradores de progresso deve ser feito em Lajeado E vai até o dia 16 deste mês E a seguir dia mundial de luta contra a AIDS Ações foram realizadas pelo SAI Nós já voltamos A Prefeitura de Lajeado está com inscrições abertas até o dia 14 deste mês Para processo seletivo público para contratação de estagiários Em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola, o CEE Devem ser preenchidas 10 vagas de estágio e formação de cadastro de reserva para estudantes de nível superior Nas áreas das ciências da saúde, ciências humanas, ciências sociais aplicadas, engenharias, linguísticas, letras e artes As inscrições são de graça e devem ser feitas no site cers.org.br Hoje é o dia mundial de luta contra a AIDS Em Lajeado teve mobilização nas ruas da cidade pela manhã Profissionais da área da saúde realizaram testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C Além disso, teve entrega de material informativo para a população Cinco minutos para a coleta Menos de uma hora para o teste ficar pronto Não tem mistério, não dói e o diagnóstico tem 100% de confiabilidade Uma punção no dedo, né? São algumas gotinhas de sangue E existe cada blister, vem o kitzinho para fazer de cada uma das doenças Quando a gente fala em teste rápido, a gente fala de hepatite B, de hepatite C, HIV e sífilis A gente sempre preza por fazer os quatro testes juntos Então a gente coloca, cada um deles vai ter um reagente, né? E aí a gente tem um tempo que a gente cuida O HIV, sífilis e hepatite C são 15 minutinhos O tempo que ele precisa para pensar, vamos dizer assim, né? Que a gente pode ler o resultado E o de hepatite B, então, precisa um pouquinho mais, precisa 30 minutos Em Lajeado, 1.168 pessoas portadoras do vírus HIV Estão cadastradas no Serviço de Atendimento Especializado SAI Mas segundo os profissionais da saúde, muitas pessoas são portadoras e não sabem Por isso é importante realizar o teste rápido para diagnosticar a doença o quanto antes Mais chance de um tratamento e menos probabilidade dessa pessoa adoecer E nisso também se diminui a transmissão, né? A pessoa inicia com o tratamento adequado logo após o diagnóstico E vai mudando toda a cadeia de transmissão Então, a orientação é que todo mundo faça, né? Mesmo pessoas que tenham relações estáveis, né? Porque as pessoas ainda têm dúvida com relação a isso O teste era de graça Simone aproveitou a oportunidade A importância é porque você tem um resultado mais rápido na hora E é uma questão de prevenção também Se você descobre que tem a doença, é mais fácil para poder atacar, poder prevenir E tomar as decisões necessárias Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o Rio Grande do Sul tem o dobro de contaminação Em relação ao resto do país em HIV e AIDS Por isso é importante a prevenção O preservativo é a única alternativa de prevenção, né? Para a contaminação Enquanto as pessoas não conversarem a respeito disso, não falarem A gente tem que pensar que a AIDS, ela não tem que vir junto com todo esse preconceito que ela vem Então eu acho que nesse, vem evoluindo gradativamente A gente vê ano após ano mudando tanto que a gente vê as pessoas fazendo a testagem na rua Então houve uma evolução muito grande Mas com relação ao uso do preservativo ainda é um tabu Se falar a respeito disso e usar Amanhã, ventos mais úmidos ingressam no estado e com isso o dia apresenta maior quantidade de nuvens e condições para chuvas passageiras a qualquer momento Alguns intervalos com aberturas do sol também são esperados Na quinta, o dia apresenta alternância entre sol e nuvens com nebulosidade de chuva nos períodos de maior nebulosidade Para a sexta, a previsão ainda é de tempo instável Veja as temperaturas para amanhã E a seguir, plano de turismo é apresentado em Lajado Está concluída a ampliação do presídio estadual de Lajado A obra é destinada aos detentos do regime semiaberto Após oito meses de trabalho, o prédio vai ser inaugurado na sexta-feira às 10 da manhã Em solenidade, que vai contar com a presença de representantes ligados, entre outras esferas Aos poderes judiciário, executivo e comunidade Seis meses de repasses estaduais atrasados e possibilidade de suspensão das atividades Essa é a situação do SAMU na região Ontem, um novo pagamento deveria ter sido realizado para os municípios em que estão as bases do SAMU Mas a verba não foi enviada para Arvorezinha, Encantado, Estrela, Lajado e Teutônia Se a situação continuar, pode prejudicar o pagamento dos salários dos funcionários E o serviço pode até ser interrompido Foi realizada hoje pela manhã a reunião sobre o Plano Municipal de Turismo de Lajado Na Casa de Cultura, profissionais da área e também representantes do poder público Debateram possíveis melhorias para a cidade O Plano Municipal de Turismo está sendo elaborado O documento deve ser finalizado até fevereiro do ano que vem Quando vai ser entregue para a Câmara de Vereadores Ele prevê diretrizes e ações para o desenvolvimento da atividade nos próximos anos Então o plano nada mais é que uma política pública Construída com a comunidade, junto com o poder público Que vai definir daí as ações para o desenvolvimento do turismo nos próximos anos As diretrizes vão ser elaboradas em parceria com o setor público e privado Participação de agentes de turismo e empreendedores do setor Essas iniciativas são muito importantes Porque o governo municipal precisa saber o que também a região pensa A região, digo, os munícipes pensam sobre o turismo da sua cidade Não adianta só a prefeitura pensar alguma coisa Se a comunidade não pensa, não está de acordo Não tem oportunidade de trazer ideias também Esses momentos são importantíssimos Porque fazemos a construção de um plano de turismo de uma cidade e também de uma região Entre as melhorias sugeridas pelos participantes da reunião Maior investimento na divulgação de eventos e pontos turísticos Hoje o nosso turismo, nós temos potencial Nós temos uma localização privilegiada Mas nós temos que explorar muito e temos que avançar muito Por isso, antes de tomar qualquer medida Ou enfim, inovar em algum sentido Se pensou na realização, então, do plano municipal do turismo Pensar ele com a comunidade para daí sim fomentar Ver aonde estão nossos gargalos O que podemos melhorar a curto e médio e a longo prazo No próximo bloco, conheça o coro da Igreja Evangélica de Confissão Luterana O grupo se apresenta no Natal Univásio A Prefeitura de Lajeado encaminhou recentemente à Câmara de Vereadores Projeto de lei que pede autorização para repassar um auxílio financeiro de R$ 100 mil ao clube Destinada a cobrir despesas de custeio, a verba é da Câmara de Vereadores Que devolveu os recursos não utilizados ao Executivo Depois de perder em casa por 1 a 0 para a CBF A LAF tem o segundo jogo da semifinal na sexta-feira Às 8h30 da noite em Carlos Barbosa Para se classificar, a equipe de Lajeado precisa vencer no tempo normal E ainda na prorrogação Música para divertir e fazer amigos Você pode pensar que estamos falando de uma festa ou algum show Nada disso A reportagem que você vai assistir é sobre um coral Que reúne pessoas de uma comunidade religiosa de Lajeado Cantores que fazem da voz ferramenta de pregação da palavra Mas também para alegrar as pessoas Décadas de dedicação à música O coro da Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Lajeado Existe desde 1956 Grupo formado por pessoas da comunidade Cantores nas horas vagas Mas apaixonados pela música Metodicamente cantamos no culto Músicas sacras Mas daí para uma apresentação fora A gente tem um repertório com música popular Com música mais erudita A gente sente prazer em ter aquele horário do ensaio do coral Que é sempre às segundas-feiras Às seis e meia Às oito horas da noite É uma satisfação e uma maneira de a gente divulgar E fazer missão ao mesmo tempo Divulgar o trabalho que a gente faz E fazer missão Tentando dar assim um pouquinho mais de ânimo para as pessoas Levar mensagens de paz e alegria Para quem nos escuta A maioria dos integrantes é aposentada E tem mais de 50 anos O coro para eles não é apenas diversão Tem muito trabalho e significado Por trás de cada apresentação Música para mim faz parte da minha vida Eu vivo música Eu acho que sem música Eu não seria quem eu sou Eu preciso dela E faço isso com prazer Mas é trabalho É trabalho duro Não é só hobby Não é só brincadeira É uma válvula de escape Participar desse grupo Até para a gente desopilar um pouco Fazer alguma coisa diferente Fora o estresse do dia a dia do trabalho A música sempre engrandece a pessoa É uma maneira de a gente se expressar Se acalmar nesse mundo agitado em que a gente vive 28 pessoas participam do grupo A relação entre os integrantes não é apenas musical São também aquelas pessoas que Em momentos de alegria Ou até quando a gente fica sabendo de algum problema A gente sabe a quem recorrer Um telefone, uma conversa E a gente tem mais alguém ao seu lado São mais do que colegas São amigos, irmãos Confidentes E humoristas E assim por diante E a edição de hoje fica por aqui A gente te espera amanhã à noite A partir das seis e meia Tenha uma boa noite Obrigada pela companhia Tenha uma excelente noite E a gente se vê amanhã E a gente se vê amanhã Legenda Adriana Zanotto